E aí meus amigos São Paulino, minhas amigas São Paulinas, tudo bem? Torcedores de outros times, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo aqui no canal Doutor São Paulino pra gente falar sobre essa derrota vexatória do São Paulo para o Bragantino por 2x1 de virada após sair ganhando com o golaço do Galopo. Um dos piores jogos do São Paulo nesses últimos anos. E olha que tivemos muitos jogos ruins do São Paulo nessas últimas temporadas. Mas esse jogo aí vai ficar na história um dos piores, lamentável, esse jogo do São Paulo. A gente tem vontade nenhuma de fazer esse pós-jogo, mas estamos aqui mesmo pelo São Paulo, pela instituição São Paulo Futebol Clube e não por aquelas pessoas que acham que representam essa linda instituição histórica de 93 anos. Meu nome é Seide, eu volto daqui a pouco, depois da vinheta. Retornando meus amigos e minhas amigas, já deixe seus comentários aqui embaixo. Comenta aí o que vocês estão achando do Rogério, já chegou ao fim o trabalho dele, já não tem condições mais, ou você ainda acredita que ainda temos chance de um recomeço. Rogério Senna tem a chance aí de recomeçar um novo trabalho e saímos aí dessa situação aí. Comenta aí embaixo, aproveite também, deixa um like, fortalece muito o canal, nos ajuda muito na divulgação. Se você não for inscrito, se inscreva e acione o sininho para receber as novas notificações. Quero mais uma vez agradecer a todos aí por ter alcançado 2 mil inscritos e agora estamos aí para a luta para os 3 mil inscritos. Então se inscreva aí, vamos nos ajudar aí a chegar a essa meta aí e serei eternamente grato a todos vocês. Lembrando que chegando essa marca vou realizar um sorteio de uma camisa oficial do São Paulo. Agradeço a todos vocês e é isso aí, vamos lá falar sobre esse jogo medonho que o São Paulo fez contra o Bragantino. E até o mais pessimista dos São Paulinos se surpreendeu que o São Paulo fosse fazer um jogo tão ruim. Pior até que foi contra o Santo André, porque o Santo André também o São Paulo jogou mal, mas teve a desculpa do gramado e tal. Mas esse jogo do Bragantino foi lamentável. É uma partida horrorosa, como eu já disse na introdução, das piores aí dessa história recente do São Paulo aí. E lamentável, lamentável a gente ter que aguentar mais essa atuação do São Paulo aí, aguentar mais esse esquema do Rogério Cine aí que não muda. A gente está vendo aí, a gente está falando, todo dia a gente vem aqui falar nos vídeos aí que não está dando certo. E nada muda, a gente não vê nenhum pingo de evolução e a gente até se torna repetitivo aqui. A gente até pede desculpa a vocês, porque a gente sempre está falando a mesma coisa, a mesma coisa. Mas a gente vem falar a mesma coisa, porque o Rogério faz a mesma coisa sempre, é sempre assim. Vamos começar aqui falando da escalação, que o Rogério entrou em campo. Está aí a escalação que o Rogério colocou no início do jogo com Rafael, Orejuela, Lanfranco, Beraldo e Wellington, Mendes, Pablo Maia e Luciano, David, Rato e Erisson. Esse foi o time de início, lembrando aí que no banco de reserva estava os estrangeiros Galopo e Gabriel Neves. E o Caleri, mais uma vez, não foi relacionado por estar com o imador no tornozeiro direito. Começando a falar sobre o primeiro tempo, ou que não teve no primeiro tempo, porque o primeiro tempo foi terrível, sem criatividade nenhuma dos dois lados. Um jogo muito pegado no meio de campo e sem nada para se falar. O São Paulo teve apenas um chute do Pablo Maia, que o Clayton defendeu sem muita dificuldade. Uma boa jogada até do Rato, mas não teve nada de importante. Na verdade, importante mesmo, foi a lesão do Erisson, aos 36 minutos e a entrada do Galopo no seu lugar. O São Paulo já divulgou aí que o Erisson teve um estiramento muscular no músculo posterior da coxa esquerda. E até então não jogará contra o Santos, ainda não sabemos a extensão dessa lesão. E a gente vê que o São Paulo mais uma vez sofre com lesões já nesse começo de temporada. Já são 11, já vinha do ano passado, claro, com cirurgias aí do Diego Costa, do Caio. Mas estamos sofrendo mais uma vez jogadores e mais jogadores fora por contusão. Já o segundo tempo também não foi nada de exuberante, nada de espetacular, mas foi melhor um pouco. Aos 14 minutos um cruzamento o David, ali na linha de fundo, e o Rato ali na pequena arca abeciou com perigo. E o Luan Patrick salvou ali em cima da linha e aí a bola ficou com o goleiro do Bragantino. Aos 18 minutos o Senna começou as mudanças, sacou o Mendes e colocou o Nestor, seu queridinho. E aos 19 minutos o São Paulo conseguiu seu primeiro gol. O Alan Franco fez um lançamento espetacular, achou o Galopo. O Galopo ali dominou a bola espetacularmente e encobriu o goleiro Cleito. A bola foi entrando assim devagar e o Luan Patrick tentou salvar. A bola bateu na travessão, saiu, aí o VAR analisou, deu o gol. Acho que confirmou o gol mesmo por não ter uma imagem clara que a bola entrou. Como a recomendação agora é isso, como quando não tem um lance claro. Um lance claro que para anular, então você favorece o ataque. E aí o VAR confirmou. E eu sinceramente não vi um lance claro também e não sei se foi gol na verdade. Mas tá bom, Galopo fez seu quarto gol na temporada. É o artilheiro do time aí na temporada. E tudo parecia ter um final feliz. Mas vamos lá, aos 37 saíram o David, o Rato e entrou o Caio Paulista e o Pedrinho. Então como eu dizia, tudo parecia que o São Paulo ia conseguir mais uma vitória. Mas em 3 minutos tudo foi por hora abaixo. Aos 39 o Bragantino empatou com o Prachedes. O Rafael ali conseguiu uma defesa, mas a bola sobrou ali para ele. E ele conseguiu completar para as redes. E aos 42 o Thiago Barbas virou a partida com um belo chute. A bola ainda desviou ali no Elton. E morreu nas redes sem chance para o Rafael. Não que merecíamos vencer a partida, né. Até longe disso. São Paulo fez um jogo muito mal. Mas já que fez um a zero, né. Que segurasse o placar, né. Segurasse a vitória, né. E mais, né. É inacreditável, né. São Paulo teve mais um mau resultado. E incrível, né. Que o São Paulo não consegue vencer lá em Bragança Paulista. Depois que a Rede Boa assumiu o Bragantino. É impressionante esses maus resultados que o São Paulo tem lá, né. Vamos aqui para as notas, né. Sem mais delongas, né. Que não tem muito o que falar desse jogo, né. Vamos aí para as notas, né. Rafael nota 5, né. Também assim, né. O time também não ajuda, né. Então, mas nota 5 pro Rafael aí. Agora é a Ruela 4. É um jogo burocrático. Nada de espetacular. A dupla de zaga e 5, né. Também falhou ali na cobertura dos gols. O Alan Franco, né. Deu o lançamento ali para o gol do Galopo, né. Mas, né. Não foram bem. Wellington 3, né. Só para ter entrado em campo, né. Mas mal Wellington, né. Mal, né. Eu sempre pedi uma chance para o Wellington aí. Mas não está mostrando nada, né. Não está mostrando nada. O Pablo Maia também 3. Mal. Mal na partida. O Mendes, né. Um dos melhorzinhos aí, né. Esforçado e tal. Mas está sendo comprometido também por esse esquema do CNI. Saiu para entrar do Nestor. Um e meio, né. Nossa senhora. Nestor também teve chance ali de ampliar o placar. Chutou mal. Luciano 5, né. Não vi nada também de espetacular nele. David 3. Saiu para a entrada do Pedrinho. Sem nota. O Rato 5. Também esforçado. Mas, né. Também não ajudou muita coisa. Saiu para a entrada do Caio Paulista. Sem nota. O Caio Paulista foi contratado para o Celulatário Esquerdo. E o CNI está escalando ele como ponta, né. Então, já está uma bagunça terrível para o São Paulo, né. O Erisson 4,5. Saiu ali machucado, né. Esperamos aí que não seja nada grave esse estiramento aí. Que ele volte. Possa voltar rápido. Ele saiu para a entrada do Galopo. 6,5. O Galopo tem que ser titular desse time, né. Não dá para aguentar essas teimosias do Rogério, né. 6,5 para o Galopo. E o Rogério 1. Só para não dar zero. Que, né. Também estou saco cheio. E o prêmio doutor é para o Galopo, claro. Tem mostrado aí muito esforço, né. Tem entrado bem. Quando entra. Dos poucos momentos que entra. Tem mostrado o serviço. E o lixo da partida o Rogério mesmo, né. Não está dando mais para aguentar, né. Não está dando, né. E o Rogério foi um dos maiores... Não, o maior jogador da história de São Paulo, né. Podemos dizer assim. O maior jogador que vestiu a camisa de São Paulo aí. Conquistou todos os títulos, né. Todos os títulos. Menos a Copa do Brasil, claro. Mas, né. Ganhou, lembra, o Vertadores Mundial. Quando que poucos jogadores aí. Que tem essa condição hoje em dia, né. De conseguir ir como capitão, né. E mais como técnico. Está sendo o pior, né. O pior técnico da história de São Paulo. É o Rogério, né. Ele está sendo ali o... O médico e o monstro, né. Tá difícil, tá difícil. Até... A gente até fica sem palavras aí. Para... Para falar sobre isso, né. O Rogério Senne. Que sempre foi meu ídolo aí no futebol, né. Não escondo isso. Já falei muitas vezes aqui nos vídeos. Tem como um ídolo no futebol. O Rogério Senne. Mas... Como técnico deixa muito a desejar. E está difícil, está difícil. E não consigo ver também, assim, possibilidades, né. De um recomeço para ele, né. Se hoje ele quisesse, assim... Ah, eu vou mudar agora tudo, né. Acho que não... Já perdemos as esperanças. Já perdemos as esperanças. E... Estou vendo aí que o... Que o São Paulo, esse ano... Vai... Vai ser mais difícil que 2022. O São Paulo agora enfrenta o Santos. No domingo. 7... 7... 7 da noite. No Morumbi. O Santos aí que... Que vive uma crise também. Né. E... E aí o São Paulo, né. Jogando assim. Tem de tudo a... A recuperar o Santos nesse campeonato, né. Vou colocar aqui a classificação também. Né. O São Paulo aí está com 11 pontos. Em 7 jogos. 3 vitórias. 2 empates. 2 derrotas, né. E... No grupo. Tranquilo, né. O São Paulo vai classificar para... Para... Para a próxima fase. Tranquilo, né. O campeonato... O regulamento do campeonato favorece muito, né. Mas... Né. A gente... Vou colocar aqui também a... A classificação geral, né. O São Paulo aí está em quarto. Na classificação geral, né. E dependendo do resultado de São Bernardo e Corinthians, né. O São Paulo pode cair até para quinto já na classificação geral. Então... Lamentável. Essa situação de São Paulo. É... Sabendo que a gente já está na sétima rodada já. Faltam... São 12 rodadas, né. São 12 rodadas. Então faltam 5 jogos apenas. 5 jogos apenas, né. E a gente não vê evolução. Não vê melhora. Não vê nada nesse time. Então... Então vamos encerrar aqui, meus amigos. Tá difícil, viu. Fazer... Eu já esperei até... Né. Um outro dia para fazer o vídeo. Mas... Né. É complicado. A gente vê a situação que o São Paulo está vivendo aí. Não vê melhoras. Não vê. E... Né. A gente fica triste, né. Mais um ano aí passando por sufoco. Meus amigos e meus amigos. Espero que tenham gostado do vídeo, né. Deixa um like se gostaram. Tá. Se inscreva no canal. Nos ajuda aí a chegar a 3 mil inscritos. Tá. E... Né. 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 Farei uma live hoje aí. Né. Né. Se tudo der certo. O computador aqui ajudar, né. Tive que formatar. Ontem ia fazer a live de pré-jogo. Não deu certo. Né. Mas vamos lá. Vamos seguir pelo São Paulo. Né. Toda a luta aqui é pelo bem de São Paulo. Né. E independente de quem tem... Quem esteja lá como técnico, presidente. Né. O São Paulo é o primeiro lugar. Né. Não vamos desistir desse time não. Porque o dia que o torcedor virar as costas pro time. Aí esse time acaba. Entendeu. E... E isso... E a gente não pode permitir jamais. Tá. Esses caras que estão lá. Né. Tem feito tudo errado. Tem feito tudo pra destruir. Essa instituição aí. De 93 anos. De... De grandes títulos. De uma grande história. Né. Mas não vamos permitir que isso aconteça. Tá bom, meus amigos? Fique com Deus. Tá. E até a próxima. Tchau. Tchau.